Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anula a condenação baseada em reconhecimento por imagens de outro crime Por unanimidade, a sexta turma do STJ absolveu dois homens condenados por roubo denunciados após a vítima realizar o reconhecimento fotográfico de ambos com base em vídeo de outro crime De acordo com os autos, os assaltantes entraram em um mercado com capacetes e cometeram roubo usando arma de fogo Inicialmente, a vítima não identificou os suspeitos Depois de receber pelo WhatsApp as imagens de vídeo de outro assalto enviadas pela polícia Ela disse ter reconhecido os assaltantes Com base nessa manifestação, os suspeitos foram denunciados e condenados a seis anos e oito meses de prisão O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a condenação Ressaltando que, embora as regras processuais não tenham sido devidamente observadas Houve o reconhecimento pessoal adequado A relatora do Abescorpos no STJ, a ministra Laurita Vaz Afirmou que as provas que fundamentaram a conclusão das instâncias de origem Não são suficientes para justificar a condenação Ela lembrou que, inicialmente, a vítima não reconheceu os assaltantes E só os apontou entre fotografias e outras pessoas Depois de observar as imagens do segundo roubo Dessa forma, para a sexta turma, o procedimento não respeitou as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal Para a confirmação do reconhecimento pessoal de suspeitos